É isso aí rapaziada, você que acompanha o trabalho, ó, Cavaquinhos Linha do Tiarico vai sair, ó, isso aqui é caixa de 6 em cedro, é só chamar, ótima sonoridade, médio grave é o som, hein, aproveita pra recomendar que só vai ter 3 peças disponíveis, hein, comprando antecipado é mais barato pra você, 1194-7282-488, hein, segue lá no Instagram, Emerson Braza Music, valeu!